Música Tudo começou há muito, muito tempo Não dá pra começar há menos tempo? Pretty woman, the kind I like to meet pretty woman Senta que lá vem a história Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below her Você vai ser uma adulta maravilhosa Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Estão apaixonados Apaixonados? Estão apaixonados? Imagine all the people Living life in peace Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz Ah, que orgulho da mamãe O amor infinito que sempre existiu entre nós É saber que você está comigo Nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar Ai, eles são tão fofinhos de longe Você é um docinho Eu tenho vontade de mergulhar ali no meu café Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração E se eu precisar você sempre irá estender sua mão A gente já passou por tudo Qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro Coisa mais linda! O presente que a vida me deu logo que eu nasci Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento que juntas podemos passar Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer Você me segurou no colo Sorriu, entendeu realmente? Ele não tá fofinho? E eu desde o primeiro dia Tão pequena já soube quem te podia confiar Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É, eu dei muita sorte Ainda me lembro Quando um milagre eu pedi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sou bonda Uma família grande e feliz É como a vida deve ser Então onde está sua família grande e feliz? É, sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas pensões eu irei contar E nenhuma fase Dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo Que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ok, meninas Sou eu que mando no pedaço Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Ela tem o riso mais lindo Maria, Maria é um dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Quem é a poderosa? Que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som É a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta Ai, eu queria que todo dia fosse assim Sabe, eu sinto que eu finalmente Tô vivendo a vida que eu sempre quis viver Se ligou? Apenas aguentar Mas é preciso ter força Preciso ter raça É preciso ter ganas sempre Quem traz no corpo a maca Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha Preciso ter graça É preciso ter sonhos sempre Quem traz na pele essa maca Possui a estranha mania De ter fé na vida Lá, ê, lá, ê, lá, ê Lá, ê, lá, ê, lá, ê, 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 ê